O nosso balão tem nada que tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração. E mais, estou feliz, por isso estou aqui, também quero viajar nesse balão. Juntão Fantástico, Juntão Fantástico, Juntão Fantástico. Olá, meus amores, de volta para mais uma aulinha. Hoje, nós vamos estar lembrando de novo da nossa letra que nós começamos na aula de ontem. Quem lembrou qual foi a letra? Chegou uma nova letra, vocês se lembram? A tia mostrou algumas figuras, ninguém lembra? A letra F, minha gente. Vamos agora lembrar a letra que nós já estudamos, certo? E a tia vai, nós vamos agora, já já, vocês vão ver tudo aqui no quadro, certo? Olá, meus amores, voltando, vamos lá? Olha, vocês viram a letra F, não foi? A tia falou para vocês sobre a letra F. Em bastão, essa e essa, não foi? E também o F, maiúsculo, cursivo e o F, minúsculo, cursivo. Essa semana nós estamos estudando a letra F. Mas vai chegar uma outra letra para vocês, viu? Não é só a letra F, não. Como eu falei, o F, o F, certo? Vocês podem falar. E também, a tia falou sobre a questão da escrita, como fazer, qual o F que você pode fazer, que fica mais fácil para você. Tudo isso nós vamos trabalhar, tanto na sala, no presencial, como também em casa. A mamãe pode ver o que é que fica, como é que você se sai melhor, ok, meus amores? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Nós estamos aqui com a ordem, né, das letras que vocês já viram, porque agora nós estamos estudando o quê? O alfabeto. E a primeira letra do alfabeto, qual é? A letrinha que vocês já conhecem. A letrinha A. Tia, mas não é vogal? É, mas a vogal também faz parte do alfabeto. Então nós temos aqui uma surpresa. Dentro dessa casinha tem alguma coisa que começa com a letra A. O que será? Vamos olhar, criançada. A tia vai puxar, tá bom? Olha, meus amores, olha, o que é isso aqui? A de quê? A de abelha. A de abelha. Muito bem, criançada. Então a abelha começa com a letrinha A. Vamos guardar a abelhinha na casinha dela? Isso. Agora vamos para a próxima letra. Depois da letra A no alfabeto, quem vem é a letra B. Letrinha B. Vamos descobrir qual é o desenho ou a figura que tem na casinha da letra B. Ela está guardando alguma coisa. B de quê? Olha. Olha, criançada. B de bode. B de bode. Então, segunda letra do nosso alfabeto é a letrinha B. B de bode. Vamos guardar o bode. Na casinha da letra B. Agora nós vamos para a próxima casinha. A próxima casinha vem A, B, C. C de quê? Vamos lá, criançada. Descobri quem é que vem aqui na casinha. Da letrinha C, que vocês já viram, que vocês já fizeram atividade no livro. Da letrinha C. Vamos lá. Gente, C de quê? Dá para ver daí hoje? Criança, C de coruja. Coruja começa com a letra C. Olha que linda essa coruja. C de coruja. Então, a letra C faz parte do alfabeto. Próxima letra. A, B, C. E agora vem a letra D, que vocês viram recentemente. A letra D. Vamos ver. O que é que tem na casinha da letra D? A, B, C. Olha, criançada, que vocês gostam bastante. Vocês só não, Tianise também gosta. Aqui, olha, a letra D de doce. A casinha da letra D trouxe um docinho para vocês. Então, nós temos aí um docinho. Porque doce começa com a letra D. D, 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 D de doce. Ontem vocês, aliás, na aula passada, vocês fizeram a letrinha D. Depois da letra D, vou ler tudinho. A, B, C, D, E. Tia, E, a vogal, né? Isso, faz parte do alfabeto. A letrinha E. O que será que tem na casinha da letrinha E? Vamos descobrir. Olha, criançada. Olha, que lindo. Olha, gente, é de quem? É de elefante. Muito bem. Vamos guardar o elefante. E, finalizando, justamente agora, a letrinha que vocês estão estudando. A letra F. Na casinha da letra F. O que será que nós temos aí? Surpresa, meus amores. Surpresa. Vamos lá. Olha. Gente, que lindo. Olha. F de quê? De foca. F de foca. Por quê? Foca começa com a letra F. F de foca. Vocês podem ver que esse F aqui, ele é o F maiúsculo, né? Um F, na casinha tem um F maiúsculo. E o F maiúsculo, nós escrevemos o nome de pessoas. Aqui no cartaz, vocês estão vendo, olha. A letra F maiúsculo, a letra F maiúsculo, aqui é a bastão, né? E aqui é a cursiva. Então, essas duas letras, elas são maiúsculas. Essa é minúscula e essa é minúscula. Então, aqui nós escrevemos nomes de pessoas. Pessoas, nome de cidade e nome de pessoas, tá bom, gente? E nós vamos treinar a letra F maiúscula, ok? Porque no dever de vocês, vocês vão fazer o dever que vocês vão fazer a letra F maiúscula e a letra F minúscula. A tia já ensinou na aula anterior a letra F minúscula e hoje vocês vão estar fazendo as duas letrinhas. Tanto o maiúsculo como a letra F minúscula. Maiúscula e minúscula. Ok, meus amores? Gostaram? E essas casinhas? Eu amei essas casinhas aí, olha. Cheinha de bichinho. Ok, meus amores? Então, a tia agora vai mostrar a atividade de vocês. Ok, meus amores. A tia vai estar mostrando, treinando um pouquinho da grafia da letra F com vocês, tá certo? Por quê? Porque na atividade do livro, nós vamos fazer esse tipo de letra F, certo? E a tia vai mostrar do livro e como fazer. Porque em casa a mamãe também vai ajudar você a fazer, certo? Então, nós vamos, a tia vai aqui tentar fazer. Olha, eu vou mostrar primeiro o F minúsculo, olha. Sobe, desce e aqui vocês dão um lacinho. O F minúsculo. Tem agora, olha, o F maiúsculo. F maiúsculo, olha, o F maiúsculo. Também tem esse tipo de F, se você quiser fazer também, olha. Esse daqui também é o F, ma... Só um minuto, viu, criançada? Olha, aqui, olha. O F maiúsculo. Tem esse F, também tem esse F aqui, olha. O minúsculo, que tem crianças que, aqui na hora da atividade, eles aprendem também a fazer, olha. Sobe, desce e dá um lacinho. Tem crianças que também aprendem a fazer dessa forma. Mas, você vai aprender aquele que fica mais fácil pra você fazer, ok? Olha, tem esse tipo. Aqui é o maiúsculo, né? Esses dois. E aqui, olha, o cursivo, o cursivo minúsculo, que vocês também podem fazer. Na atividade do livro vai ter esse daqui e vai ter também esse daqui, olha. Certo? Pra vocês treinarem, cobrir, né? No caso, vocês vão cobrir e vão também fazer, ok? Meus amores do meu coração, ok? Ok? Então, capriche na sua atividade em casa, certo? Olha, fazendo o F bem lindo. Olha, sobe, desce, ó. Puxa o lacinho. Outro F maiúsculo. E o tracinho no meio. E também tem o F, né? Esse F assim. Eu acho um pouco mais difícil pra você. Mas, se você não tiver dificuldade, pode fazer. Fiquem à vontade, viu, meus amores? Ok, ok. E agora a tia vai treinar, mostrar a atividade do livro, que vocês vão fazer em casa e também vão fazer na sala, quem tiver presencial. Ok? Olá, criançada. O F do livro, ó. A atividade de vocês está bem aqui. Olha, eu acabei de ensinar justamente esse F maiúsculo, certo? Com o tracinho, ó, no meio. E no livro de vocês, olha, está bem aqui, ó. Vocês vão cobrir. A mamãe pode botar pontinho, 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 ó. Viu? Pra facilitar, pra não ficar uma letrinha montada em cima de outra letrinha. Então, você pode fazer o pontinho pra separar e a sua atividade ficar organizada. Então, você vai cobrir o F maiúsculo e fazer. Cobrir e fazer. Aqui é a atividade da sala, certo? Pra quem tiver presencial. Pra quem vai ficar em casa, vai fazer em casa também. E aqui nós temos a nossa caligrafia, que vocês vão fazer, é cobrir e fazer. Tanto o F minúsculo, como o F maiúsculo, ok? Eu ensinei a fazer esse, mostrei a vocês. E também como fazer esse. Como fazer o F minúsculo e como fazer o F maiúsculo. Ok, meus amores? E assim, chegamos mais o final da nossa aulinha. E vamos agora fazer a caligrafia. Ou, a agendinha. Em casa, a caligrafia. Mas eu vou pra casa. Chegou o momento da nossa agendinha, meus amores. Façam a atividade de vocês no livro de caligrafia, página 13. Caligrafia, página 13. Ok? Capricho na sua letra F e... Beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.